Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Infelizmente dessa vez teve imagens lamentáveis pra mostrar pra vocês Nessa última sexta-feira no show de Natan e Xan de Avião Aconteceu tiroteio e Natan se desespera em Camarim Veja tudo o que aconteceu neste vídeo Mas antes de me dar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, devar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez teve imagens muito tristes pra mostrar pra vocês Nessa última sexta-feira o cantor Xan de Avião se apresentou na cidade de Floriano, no Piauí E logo após teria o show do cantor Natan Porém Natan nem chegou a subir no palco, pois teve tiroteio, pessoas feridas E segundo informações extras oficiais, teve até pessoas mortas Imagens muito lamentáveis, cara E assim, muito triste tudo isso Eu vou ler aqui pra vocês um trechinho de uma reportagem que saiu lá no site Bahia Notícias pra vocês E aqui fala assim O show do cantor Natan, com participação de Xan de Avião Que aconteceria nessa sexta-feira 11 Em Floriano, Piauí Foi cancelado após tiroteios na região De acordo com informações, várias pessoas ficaram machucadas por conta da correria O cantor Natan registrou o clima de apreensão no Camarim Onde ele e sua produção ficaram abaixados com medo dos tiros Pois é rapaziada, como vocês viram Isso aconteceu na cidade de Floriano, no Piauí De acordo com informações de pessoas que estavam presentes neste evento Tinha cerca de 5 mil pessoas Agora eu vou mostrar pra vocês algumas imagens Da correria do público nesse evento Para logo depois eu mostrar o desabafo do cantor Natanzinho E as imagens dele bastante desesperado no Camarim Vejam Meu Deus, meu Deus Meu Deus Matou Passados Porra Polícia Polícia Olha Tô passado Tô passado Tô passado Maiane, Maiane, vem aqui pro palco Maiane, Maiane, pro palco Por favor Bola Agora Desculpa Abre o portão de emergência Todos Todos Abre o portão de emergência Todos os portões Pessoal, tenha calma Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Uma baita de uma correria Pessoas desesperadas E eufóricas Com tudo aquilo que vinha acontecendo E aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Alguns relatos Muito interessantes Que eu achei Que lá o site O crush O crush de Teresina Postou E aqui uma pessoa Foi lá e relatou Uma pessoa que estava presente No evento Falou assim Xande Avião Se apresentou E Natan demorou um pouco Por conta dos fogos Que deram problema técnico E ele já estava quase entrando E do nada Mais de oito tiros Ou seja, rapaziada Querendo ou não Essa hora aí Que esses fogos No show de Natan Deu esse problema aí Foi um livramento Já pensou Que se o cara Tá no palco E acontece tudo isso aí Que nós vimos Nas imagens Graças a Deus Ele e toda a sua equipe Ali Estavam no camarim ainda E não aconteceu Graças a Deus Não aconteceu nada Com o cantor Continuando aqui Fala assim Outra pessoa fala Gente correndo Para todo lado Dois e seis feridos Isso aqui Segundo informações Extras oficiais De pessoas Que estavam presentes No evento Isso aqui ainda não é Oficial Na hora que tiver a notícia Oficialmente mesmo Eu vou estar atualizando Aqui para vocês Aqui fala assim Foram os pisoteados Gente escalando o palco Derrubaram a proteção Para o camarim Estava tendo revista Mas muita falha Boa parte das pessoas Que conversei Disseram Que passaram de boa Sem revista Ou seja Segundo o relato Dessa pessoa Que estava presente No evento Muitas pessoas Foram revistadas Já outras pessoas Passaram sem revista E sem nada E supostamente Essas pessoas Que entraram sem revistas Aí É que entraram Com arma de fogo E efetuaram Esses disparos Aí No show do cantor Natanzinho Agora eu vou mostrar Para vocês As imagens Aí que Natanzinho Foi lá E acabou Fazendo ali No camarim Na hora de todo Desespero Que sua equipe Estava passando Para vocês Darem uma observada Graças a Deus Já está tudo bem Aqui Eu já estou No hotel Consegui sair de lá Foi um cara Que sacou uma arma Não sei o que aconteceu Eu tinha os policiais Rapaz Antes Eu sei que Eu ouvi muito tiro Loucura O chão A gente ia acabar De tocar E eu seria o próximo Então Estou com meu coração Apertado Que não sei O que pode ter acontecido Mas Sei não Vou esperar aqui O caba está em choque O donato Já está Em choque Em pé Tipo assim Ó O donato A gente está Estou agradando Cara Deixa o banheiro Deixa o banheiro Deixa o banheiro Caralho Não é Tinha o neto Tinha o neto Tinha o neto Daqui de dentro Eu falei Bota o carro aí Bota o carro aí Bota o carro aí Já estou aqui no hotel Deus é tão maravilhoso Que graças a Deus Eu nem subi no palco Já estou subindo o palco Já vi o tiroteio E se Deus quiser Vai estar todo mundo bem Ainda estou conversando Com o pessoal aqui Para saber o que realmente aconteceu Acostumara que ninguém Seja machucado Pois é rapaziada Como vocês viram aí Toda a equipe de Natan E o próprio cantor Em euforia Uma coisa que é bom A gente deixar bem claro Aqui para vocês É que neste momento aí De Natan A chão de avião Já tinha se apresentado E em sequência Seria o show De Natan Como vocês acompanharam No relato aí De uma pessoa Que estava presente No ambiente Que não foi identificado Falando o que Os fogos de artifício De Natan Deu um pequeno Problema técnico E por isso Ele demorou um pouco Para subir no palco E nessa demora Que ele teve que esperar ali Devido aos problemas Aconteceu aí Os tiroteios Onde segundo informações Como vocês viram aqui De uma pessoa Extras oficiais Isso aqui não é oficial ainda Pessoas que estavam presentes No ambiente Falou que duas pessoas Vieram aí A óbito E diversas pessoas feridas Muito triste aí Essas imagens Que eu estou passando aí Para vocês Outra coisa também Que aconteceu recentemente Foi no show do cantor Zé Vaqueiro Onde teve uma pessoa aí Que veio a óbito E eu vou estar trazendo aí Em sequência Esse vídeo para vocês Falando mais um pouco Sobre essas informações Mas enfim rapaziada Deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam aí De tudo isso E muito triste Eu acho que Um evento gigantesco Como esse Com mais de 5 mil pessoas Era para ter mais uma segurança Para as pessoas de bem Que estavam presentes No ambiente E claro Toda revista Ela ainda é pouca Porque sempre tem pessoas Maldosas Que vai para o evento Para causar Esse tipo de situação Enfim gente Se você for o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento